Estamos mais uma vez aqui no município de Jandaíra, mais precisamente aqui na comunidade de Aroeira. Aqui ao nosso lado está o secretário de governo, que é o Reginaldo Vitorino. Reginaldo, hoje é um dia muito especial. Hoje o município de Jandaíra completa 55 anos de emancipação política. Como você comenta, secretário, uma data tão importante que tem à frente dos destinos do município, a prefeita Marina. Boa tarde, né? Aqui a gente está fazendo um bom trabalho, viu? A prefeita Marina vem desenvolvendo um trabalho excelente. E nessa data de hoje, não deixaria de comemorar os 55 anos da jovem Jandaíra, né? Jovem Jandaíra. Jovem Jandaíra com a jovem prefeita. Com a jovem prefeita. Tem 29 anos de idade, né? E vem fazendo um excelente trabalho na cultura, na educação, na agricultura e em todas as infraestruturas também. Bem, apesar de jovem, a prefeita Marina não vem medindo esforços para proporcionar o progresso do município, bem-estar social dessa população maravilhosa. Reginaldo, aproveitando aqui o espaço do Portal Imprensa, que pedido você lembraria, ou faria de modo especial, a futura governadora também, a governadora Fátima Bezerra, que vai conduzir os destinos do estado a partir do dia 1º de janeiro próximo, para que atenda uma necessidade maior aqui do município. É, amigo, a gente está com expectativa grande da governadora, né? Que vem desenvolvendo um bom trabalho, vai do Senado Federal, e acredito que o governo do estado vai fazer um bom trabalho aqui. Uma passaria boa com a prefeita, né? E acredito que precisamos muito na questão hídrica, né? Isso, bem lembrado. Do abastecimento da água, das estradas do tubo e balbo, e outras que a gente precisa tanto aqui no nosso município. Muito bem, benefício em todos os setores, né? Da administração pública. Reginaldo, Reginaldo Vitorino, secretário de governo aqui do município de Jandaíra, em nome da prefeita Marina, em seu nome também, em nome de todos que fazem a atual gestão. Vamos felicitar também o pessoal aí para o ano novo que se aproxima. Sua mensagem de ano novo para esse povo maravilhoso, essa população guerreira, essa população brava e hospitaleira aqui do município de Jandaíra. Eu quero desejar o povo de Jandaíra uma boa... boas festas, né? Que já estamos terminando hoje, né? Boas festas, né? E um próspero ano novo cheio de paz, de alegria, de fé, né? Que seja um ano melhor do que 2018, né? Porque foi um ano difícil, mas acredito que com as mudanças que vai ter no país e com a nova governadora, vá tudo melhorar, viu, amigo?